Para muitos, as fazendas se resumem às casas antigas, pastos e hortas, além de animais típicos da roça. No entanto, as fazendas modernas estão em um patamar completamente diferente. Bem-vindo ao Pizza Inteligente! Nesse vídeo você verá tecnologias agrícolas de alto nível. Uma fazenda não se resume apenas à criação de vacas e ao treinamento de cavalos. Aliás, falarei sobre isso depois. Também se trata de frutas enormes e deliciosas. Por exemplo, você sabia que na Austrália as pessoas conseguiram cultivar os maiores mirtilos do mundo? Essas frutas pesam um pouco mais de 20 gramas, o que é 10 vezes mais que os mirtilos comuns. Segundo os agricultores que conseguiram cultivá-los, o tamanho das frutas não afetou o seu sabor. Elas são igualmente saborosas e crocantes. Além disso, os mirtilos recordistas mostraram resistência ao armazenamento prolongado. Seria impensável as pessoas cultivarem mirtilos gigantes e deixarem de lado os morangos gigantes, certo? Todo mundo adora essa fruta vermelha, especialmente no calor do verão. Aqui está outro agricultor, dessa vez de Israel. Ele cultiva morangos que pesam 289 gramas. Dá só uma olhada em como eles se comparam a pequenas frutas comuns. No entanto, se esses morangos não forem suficientes, talvez você se surpreenda com uma melancia igualmente fantástica. Não sei até que ponto essa foto é real, mas eu achei na internet. O autor afirma que não tem edição. Mas, sinceramente, é difícil de acreditar no que estamos vendo. Uma melancia do tamanho de um trator? Dá pra imaginar isso? Se ela realmente existir, quanto ela pesa? E quanto custa essa maravilha? Mas agora vamos deixar aquela melancia junto com as outras frutas no passado e finalmente ver as tecnologias do futuro que já são usadas nas fazendas ao redor do mundo. A primeira que eu quero mostrar é a tecnologia que ajuda os apicultores a coletar mel. Acho que não é segredo que é muito difícil coletar mel. Segundo os apicultores, a coleta de mel é o trabalho mais difícil e demorado na produção. Essa operação tradicionalmente consiste em muitas etapas. As mais básicas são abrir a colmeia, remover as abelhas, desopercular os favos e centrifugar. Mas agora tudo mudou. A ideia nasceu na costa norte de Nova Galhos do Sul, como resultado de muitas picadas nas roupas de proteção e do incômodo causado por dezenas de abelhas esmagadas. Um pai e um filho mostraram ao mundo sua nova colmeia. Ela foi baseada em uma construção especial, que permite que o mel flua por canais sem precisar removê-los da colmeia e sem incomodar as abelhas. E eu já vou explicar como. Pra você entender melhor, tudo ocorre da seguinte maneira. A estrutura consiste em células de favo quase perfeitas. Ela é inserida na colmeia e as abelhas a constroem por conta própria. Elas fazem isso com cera. E em seguida, como de costume, enchem os favos com mel e os selam firmemente. A diferença é que metade das células foi construída por pessoas. Isso significa que elas têm um diferencial. Ao girar uma chave, as células se dividem verticalmente, permitindo que o mel flua pelos canais isolados até a base da estrutura. E então, para fora da colmeia, através de um tubo conectado. É muito importante que nesse momento as abelhas não sejam incomodadas. Tudo é muito tranquilo. As pessoas coletam o mel e em seguida giram a chave de volta, recuperando essas células. As abelhas podem, então, remover as tampas dos favos e preenchê-los novamente com mel. Claro, não são apenas os apicultores que tentam inventar soluções únicas para problemas na produção. Pessoas envolvidas no cultivo de plantas também não ficam paradas e criam as chamadas fazendas verticais. Vou explicar agora o que essas palavras significam e como elas se encaixam. A fazenda vertical é um módulo para cultivar plantas em ambientes fechados e controlados. Você pode cultivar qualquer planta que desejar o ano todo, independente das condições climáticas. Claro, não se trata apenas das salas fechadas e regulação de temperatura. Em primeiro lugar, não é uma pessoa que observa esse processo. Essa responsabilidade recai sobre a inteligência artificial, especialmente o software GroundTune. É ele que planeja o plantio, observa o microclima, prevê a colheita e dá conselhos sobre as próximas etapas. O software permite diminuir a carga de trabalho em até 20%. Além disso, uma fazenda como essa reduz consideravelmente o consumo de eletricidade em 20%, assim como as despesas com água em 95%. Isso se tornou possível graças a painéis solares, sistemas de gestão inteligente, circulação e purificação de água, além de coleta de vapor. Além disso, a produção nessas fazendas é considerada ecologicamente limpa. Não requer nenhuma lavagem adicional ou outra purificação. As plantas nem são processadas quimicamente contra insetos. As pragas simplesmente não conseguem entrar em salas fechadas. A tecnologia de cultivo nesse ambiente exclui o risco de penetração de metais pesados do solo. Outro ponto importante é a localização dessa fazenda. Como está situada em uma pequena sala fechada, existe a possibilidade de colocá-la em qualquer lugar. Com isso, o agricultor pode reduzir consideravelmente o tempo de entrega dos pedidos. Ajudantes voadores Vamos continuar com o tema dos dispositivos de ajuda e ver como os drones podem ser úteis. Na opinião de muitos, drones não tem lugar na fazenda. Claro, eles podem filmar o território de uma vista aérea para ajudar o agricultor a monitorar. No entanto, isso não é nada prático. Eu concordo que se for um simples voo sobre o território, a compra de um drone se tornará um desperdício de dinheiro. Mas se falarmos de ajudantes voadores especiais, a situação ganha um cenário completamente diferente. Eu poderia dedicar um vídeo inteiro a esse assunto, mas vou tentar focar nos pontos mais importantes. Primeiro de tudo, poderíamos usar drones para monitorar plantas. Graças aos dispositivos voadores, os agricultores montam esquemas coloridos das superfícies dos campos e plantações. Para isso, eles usam um indicador chamado NDVI, ou seja, o Índice de Vegetação Normalizada Relativa. Ele reflete o volume de vegetação capaz de realizar a fotossíntese. Mapas coloridos permitem que os agricultores controlem a colheita assim que ela cresce e identifiquem rapidamente problemas nos campos. Se um agricultor ainda não plantou nada, os drones podem ajudar a monitorar o estado do solo e do campo. Dispositivos voadores são envolvidos no mapeamento da superfície do campo, ajudando os agricultores a identificar elevações e depressões, montando esquemas de drenagem de áreas áridas para planejar e irrigar de maneira eficiente. E agora adicione a análise da salinidade do solo para a quantidade de elementos úteis e não úteis, previsão de rendimento e recomendações para a distribuição de fertilizantes. Se você acha que a essa altura um agricultor terá que semear plantas onde a máquina recomendou, você está enganado. Os próprios drones serão responsáveis por realizar essa tarefa. Tudo o que resta é observar de longe. Atualmente, os drones semeadores automatizados são amplamente usados na indústria florestal. No entanto, eles já são usados nas fazendas. Depois que as plantas são semeadas no solo ideal, os drones estarão prontos para pulverizá-las e polinizá-las. Além disso, drones de pulverização irão proporcionar uma difusão precisa que pode ser direcionada a áreas específicas para maximizar a eficiência e economizar substâncias químicas. Sensores altamente precisos, câmeras com excelente resolução, inteligência artificial, tudo isso é útil como nunca foi. Além disso, os drones podem operar automaticamente no solo, e eles intervirão regularmente em seu crescimento de forma natural, no bom sentido da palavra. Por exemplo, magnas voadoras podem processar culturas a uma altura de 10 a 20 metros, com o uso de radiação especial. Em diferentes fases da sua maturação, um laser semelhante permite aumentar a colheita em 10 a 35%. E novamente, isso tudo sem participação humana. Por fim, eu queria dizer que tudo o que resta ao agricultor é observar para que ninguém roube nada. Mas nem isso. É aqui que entra a inteligência artificial. Afinal, ela aprendeu a trabalhar como guarda. Os drones podem proteger a colheita até a contra a animais selvagens. Felizmente, eles não podem se transformar em robôs e tirar uma grande espada afiada das costas. Hoje, drones estão restritos a observar animais se movendo mesmo à noite e mapear sua atividade. Esses dados ajudam os agricultores a instalar cercas e armadilhas para os visitantes inesperados da maneira mais eficaz. Fazenda Flutuante O que vem à sua mente quando você ouve isso? Talvez uma fazenda que trabalha com o abastecimento de água? Ou talvez peixes? Não, não é o caso. Você vai ficar surpreso, mas essa é uma fazenda de criação de gado nos Países Baixos. Uma parte consideravelmente grande da Holanda está situada como se estivesse sob a água. A altura do ponto mais profundo é de 6,5 metros abaixo do nível do mar. Além disso, o país é considerado um dos líderes na emissão de gases de efeito estufa per capita. Por essas razões, o problema da mudança climática e do aumento do nível do mar é mais relevante do que nunca para o país e para a população. É exatamente por isso que a Fazenda Flutuante surgiu, como você pode ver agora. Ela salva as vacas de possíveis inundações e não ocupa reservas naturais dos Países Baixos, o que também é uma boa notícia. Essa maravilha foi inaugurada em 2019. Desde os primeiros dias de sua existência, vacas foram levadas para lá e colocadas no andar superior. Os andares médio e inferior foram usados para processar leite, queijo, iogurte e manteiga. Essa fazenda evita ao máximo emitir gases na atmosfera. Essencialmente, ela se move com o fluxo, subindo ou descendo aproximadamente 2 metros. Eles monitoram atentamente a saúde e a alimentação das vacas nas fazendas. Sim, os animais não pastam nos campos, mas segundo os agricultores e especialistas independentes que os visitaram, as vacas são mantidas em condições igualmente boas. Elas são alimentadas com a melhor forragem, que contém extratos de uva do banco de alimentos, grãos da cervejaria local e grama dos campos de golfe. Dessa forma, as pessoas reduzem a quantidade de resíduos em seu país e ao mesmo tempo mantêm a saúde dos animais em um alto nível. Além disso, a fazenda é equipada com dezenas de painéis solares que produzem energia elétrica suficiente para manter a instalação em funcionamento. Para gerenciar todos esses benefícios, basta alguns especialistas treinados. Falando em vacas, enquanto estamos no assunto de como elas são tratadas, eu quero compartilhar com você um detalhe interessante sobre o monitoramento de sua saúde. Acontece que especialistas inventaram há muito tempo um colar inteligente que controla o estado de saúde das vacas da maneira mais precisa e exata possível. Sim, nem mesmo as pessoas são examinadas da mesma forma que as vacas nas fazendas do futuro. Esse projeto é chamado de Affmilk. Essencialmente, trata-se de colares, que são colocados nas vacas. Com a ajuda deles, os agricultores podem aprender todos os detalhes de como o animal vive. Eles podem estudar suas condições de alimentação em um rebanho, receber prognósticos da qualidade do leite e se informar sobre o melhor momento para o cruzamento das vacas e em quais condições elas se sentem mais confortáveis. Em poucas palavras, esses escolares são como leitores à distância, indicando a condição das vacas ou de qualquer outro gado. Com a ajuda deles, os agricultores podem criar bovinos saudáveis, sem alergias ou outros problemas de saúde. Ferrovia para cavalos! Sim, as fazendas do futuro também têm isso. Podemos ver algo como um mini hipódromo equipado com muita tecnologia moderna. Assim que os cavalos entram, as principais informações sobre sua saúde são lidas. Os dados são passados para a unidade de controle e as pessoas analisam e mostram os dados corretos para treinar a máquina. Não se preocupe, nada de ruim acontece com os cavalos. Pelo contrário, as pessoas que utilizam essa ferrovia cuidam muito bem deles. Esse dispositivo serve para preparar éguas para a venda. Em vez de uma carga de trabalho pesada para os funcionários, os cavalos são naturalmente carregados com a ajuda dessa máquina de exercícios e se tornam mais fortes a cada minuto. Eles desenvolvem corretamente os músculos, enquanto o número de lesões musculares é reduzido. Após apenas algumas sessões nessa máquina, o animal estará totalmente preparado para cavalgar. E o melhor, tanto fisicamente quanto mentalmente. A máquina de exercícios não reduz apenas o estresse e as lesões, mas também faz com que o cavalo trabalhe de forma constante, sem solavancos e nervosismo. A única desvantagem do dispositivo é que é difícil de controlar. É necessário ter um especialista por perto para usar essa tecnologia. Rotação Quem poderia pensar que isso também ocorreria nas fazendas do futuro? Por mais estranho que pareça, uma rotação feita de vacas é considerada um dos métodos de ordenha mais eficazes. Todos os animais são divididos em compartimentos separados com as vacas circulando. Não se preocupe, isso não afetará a saúde dos animais. A rotação é controlada simultaneamente por cinco ou mais pessoas. Isso porque todo o processo não leva muito tempo. As pessoas lavam o Uber e tiram os primeiros jatos de leite. Depois colocam o dispositivo de ordenha com copos de vácuo e acompanham o processo. Quando a ordenha chega ao fim, só precisam limpar o Uber com um pano e retirar o leite. As vacas, por sua vez, vão para o curral, limpo durante a ordenha. Devido ao formato da rotação, o operador tem uma boa visão e quase não desperdiça seu tempo. A precisão da máquina garante uma ordenha ideal sem qualquer desconforto para os animais. Com dispositivos modernos funcionando impecavelmente com os animais, as plantas também não ficariam de fora. Na Nova Zelândia, surgiu há pouco tempo um robô avançado para jardins e vinhedos. Ele consiste em uma pequena plataforma de transporte modular capaz de realizar diferentes tarefas no modo piloto. O robô utiliza uma combinação de tecnologias de inteligência artificial, sensores de movimento, câmeras, visão técnica e mecânica, posicionamento de dispositivos e monitoramento de obstáculos. Além de tudo, isso é apenas uma pequena parte do que ele pode fazer. As pessoas só precisam trocar o módulo. Por exemplo, para instalar um aerossolizador e definir a roda. Agora eu vou te mostrar os animais mais caros do mundo. Você queria comprar uma arara? Claro, não qualquer arara, mas uma arara de cor azul, chamada arara azul grande. Se você não sabe, é uma das maiores espécies de araras e precisa de atenção e cuidados especiais. Ah, e tem mais um detalhe. Você vai ter que desembolsar de 5 a 12 mil dólares. Bem, vamos ver por que ela vale esse preço. Ela tem penas brilhantes de cor azul marinho, pele amarela e um tamanho gigantesco. Mesmo nas florestas densas do Brasil, onde essa bela criatura vive, ela não passa despercebida. Além da sua aparência deslumbrante, ela também tem uma inteligência incrível. Essas criaturas emplumadas são curiosas e o tempo todo testam a resistência das coisas a seu redor, com seu bico forte. Ela pode quebrar nozes e esmagar cascas de caracóis. Além disso, ela pode voar a até 60 quilômetros por hora. Somente o desejo de ter uma família pode parar essa velocidade toda. Mas isso não acontece com frequência. Apenas uma a duas vezes por ano. Fora isso, a arara azul grande faz o que bem entende. Elas nem se contentam com uma simples casa. Essas aves escolhem uma bela árvore e fazem um buraco nela. Infelizmente, essa ave chama muito a atenção dos caçadores e contrabandistas. Por causa disso, seu número foi muito reduzido e agora temos menos de 7 mil. Existem mais araras azuis grandes em cativeiro do que na natureza. Graças às cientistas e várias organizações, no ano de 2010, o número dessas araras dobrou. Hoje, elas não estão em perigo de extinção. No entanto, elas não ficaram menos valiosas. É por isso que os criadores cobram uma fortuna por essa ave fabulosa. Mas eu exagerei um pouco em chamar ela de fabulosa. Esse é só o começo da nossa lista. Você vai ficar de boca aberta com o preço dos outros animais. Vamos ver isso agora. Assista o vídeo até o final para ficar por dentro de tudo isso. Por enquanto, vamos dar uma olhada no gato savana. Essa raça é um padrão de beleza no mundo dos amantes de gatos. Quem não queria ter um desses em casa? Mas, infelizmente, poucas pessoas podem comprá-lo. 99% dos que procuram onde comprar esse animal desistem logo de cara. Realmente não é para qualquer um. Ele custa até 20 mil dólares. O animal foi criado na década de 1980 nos Estados Unidos. É um híbrido de um cerval africano com um gato doméstico. O savana tem um grande porte. Sua altura pode chegar a 60 centímetros e pesa até 15 quilos. A aparência desses gatos é única. Eles têm um corpo longo e esguio, pernas altas e orelhas grandes, assim como um cerval. A cor do pelo pode ser variada. As mais comuns são dourado, prateado e preto. Os savanas também são muito inteligentes, brincalhões e curiosos. Eles adoram socializar com pessoas e outros animais. Mas, além de socializar, é importante para eles terem um grande espaço. Um lugar onde possam liberar toda a sua energia e brincar bastante. O próximo animal da lista é uma borboleta. Não é à toa que muitas pessoas chamam elas de flores voadoras. São incrivelmente belas, leves e delicadas. Essa beleza chega aos corações de todos aqueles que as observam. Então não é surpresa que muita gente queira cuidar delas e ter uma de estimação. Curiosamente, até mesmo entre esses insetos existe uma espécie extremamente cara. Geralmente as pessoas não ouvem falar disso. No entanto, o caso de 2006 ficou conhecido no mundo inteiro. Em um leilão, colecionadores de Taiwan compraram uma borboleta por 28 mil dólares. Ela era chamada de borboleta asa de pássaro gigante. Ela era a única pela mutação que gerou um ginandromorfismo mosaico. Ou seja, as cores do seu corpo tinham aspectos femininos e masculinos. Infelizmente, ainda não sabemos qual o tamanho da espécie. Mas geralmente sua envergadura atinge os 22 centímetros. Besouro vaca-loura. Agora vocês vão dizer, o quê? Um besouro? Existem besouros mais caros que uma bela arara? Um gato raro e uma borboleta magnífica? Sim, mais caros. E não por algumas centenas de dólares. O preço é muito maior. Seu valor pode passar de 89 mil dólares. O besouro vaca-loura é mais interessante do que você acha. Primeiro, ele é o maior besouro da Europa. Eles atingem 9 centímetros de comprimento. Em segundo lugar, ele tem um belo par de chifres. Mas não são chifres de verdade. São mandíbulas modificadas. Elas não conseguem mastigar com elas. Então usam os chifres para brigar com alguns valentões. Em sua fase adulta, com antenas, patas e dentes, esses besouros vivem apenas três semanas. E antes disso, eles vivem na forma de larva por até seis ou oito anos. E lentamente se alimentam de madeira. É por ele ser tão diferente que pedem todo esse dinheiro pelo besouro. Além disso, a área de distribuição de sua espécie na natureza está diminuindo. Double Diamond Vamos subir de nível ainda mais e falar sobre uma das ovelhas mais caras da história. Nosso convidado da Escócia se chama Double Diamond. E ele foi comprado por quase 500 mil dólares. Apesar disso, o nome Double Diamond não tem nada a ver com seu preço. Dizem que foi dado por causa de sua aparência. A ovelha tem um corpo marrom que lembra um diamante. Exceto nas bordas das patas, focinho e pescoço brancos. O próprio pescoço é cercado por um arco da mesma cor, lembrando um colar. A altura do filhote na época da venda era de cerca de 30 centímetros e seu peso era um pouco mais de 20 quilos. O preço inicial desse belo filhote era mais ou menos 14 mil dólares e apenas três pessoas participaram do leilão. Eu não sei o que passava na cabeça deles, mas no final eles negociaram até meio milhão de dólares. Por sinal, a ovelha era da raça Texel. Além da raça e da sua cor única, não tinha nada que justificasse o preço. Você também acha que as pessoas do leilão ficaram malucas? Diz pra mim aqui nos comentários abaixo do vídeo. Se você prestar atenção no que acontece nos leilões e no valor dos lances, com certeza vai ficar chocado. Por exemplo, em 2019, as pessoas compraram um pombo por quase um milhão e meio de dólares em um leilão em Nestler, na Bélgica. O pombo se chama Armando. E nesse caso eu realmente entendo o motivo de tal preço. Na verdade, ele é considerado um dos melhores pombos de corrida da história. Mas a partir de então, ele vai cumprir outra tarefa. O colecionador chinês planeja criar novos pássaros para competições. E Armando servirá como base para o desenvolvimento deles. Ou melhor, já serviu. Não é à toa que em cinco anos de sua carreira, o pombo conquistou muitos prêmios e títulos. Ele era famoso por sua força nas asas e poder voar contra o vento, o que outros pombos não eram capazes de fazer. De certa forma, foi bom que a carreira profissional de Armando tenha terminado. Esperamos que ele esteja sendo bem cuidado. Aliás, deixe seu like se você também não sabia que o leilão de pombos na Bélgica é um evento tradicional e popular. Acontece que as pessoas estão se interessando cada vez mais por essa indústria. Quem sabe, talvez daqui a dez anos estaremos assistindo aos Jogos Olímpicos de Pombos. Mastim Tibetano de Raça Pura Tenho certeza de que muitos de vocês estão surpresos agora. Como um mastim tibetano pode superar os pombos esportivos mais raros? Savanas ou araras únicas do mundo? Quer dizer, é só um cachorro comum que muita gente tem. Se você realmente pensa assim, então repito. Não estou falando de um mastim comum, mas de um mastim tibetano de raça pura. Esses cães são admirados há muitos anos. Essa raça é uma das mais antigas. Seu corpo exala uma força inacreditável. Altos e musculosos, pesando até 80 quilos, eles são cobertos com um tanto pelo que parecem mais com um bichinho de pelúcia do que com um cachorro. Mas se esse bichinho não gostar de algo, ou um intruso pisar em seu território, então, sinto muito, não vai sobrar nada do inimigo. O mastim tibetano sempre irá proteger a si mesmo e aos seus entes queridos. Mas vamos voltar ao assunto principal da conversa. Quais são as diferenças entre um mastim comum e um mastim de raça pura? Primeiramente, o critério mais importante é que o crânio de um mastim tibetano de raça pura é oval. Se não houver uma crista visível na parte de trás da cabeça, não é um mastim tibetano. Em segundo lugar, vale a pena prestar atenção às rugas. E não estou falando de rugas de expressão, mas sim de rugas de pedigree. A raça do mastim tibetano será comprovada pelas dobras concentradas na área dos olhos até os cantos da boca. Um filhote pode ter apenas uma dobra, mas um cão adulto e saudável deve ter várias de uma vez. Os olhos também são um detalhe importante. Um mastim tibetano de raça pura sempre tem olhos castanhos. Há diversas outras características, mas agora vou falar sobre a última. Dizem que na natureza, muitas vezes, os mastins tibetanos tinham que esconder seus rastros. Por isso que eles têm o seguinte comportamento em sua genética. O animal só começa a correr quando suas patas formam uma linha no chão. Se for comprovado que o cão possui todas essas qualidades, preste atenção. Ele pode custar 1.5 milhão de dólares. Esse foi o preço de um filhote chamado Rundum, ou Big Splash. Esse animal conquistou a confiança dos acionistas com sua genética perfeita. Já aos 11 meses de idade, Splash demonstrou ser um excelente mastim de trabalho. Ele era fácil de treinar, reagia rapidamente às situações e não tentava se impor quando não era necessário. O proprietário, sendo um bom vendedor, não deixou esses fatores passarem despercebidos e recebeu uma recompensa muito boa. Carpa dourada O que sabemos sobre as carpas koi? Por exemplo, eu sei que são um dos peixes mais populares no Japão. Tanto é que podem ser encontrados em templos e jardins japoneses, assim como em áreas fechadas e em piscinas particulares. Não é exagero dizer que a carpa koi é um elemento importante na cultura japonesa. É considerada pelos japoneses como um símbolo de força, perseverança e resiliência. Dizem que elas podem nadar contra correntes fortes e percorrer longas distâncias. Isso simboliza força de espírito e empenho para alcançar seus objetivos. Em segundo lugar, esses peixes são muito bonitos. Isso não se discute. Essas carpas são usadas o tempo todo na arte, especialmente em pinturas tradicionais. Elas também estão associadas à riqueza e boa sorte. Há uma crença de que se essa carpa nadar contra a corrente em um rio, trará boa sorte e prosperidade a todas as pessoas que a observarem diretamente. Mas eu sei de outra crença, confirmada por um caso real. Se de repente você pescar uma carpa koi com um metro de comprimento, chame os leiloeiros e prepare os sacos de dinheiro. Eles vão te oferecer pelo menos 1,8 milhão de dólares. A carpa vendida em Hiroshima media pouco mais de 100 centímetros. Foi uma mulher de Taiwan que pagou essa fortuna por ela. Não sabemos nada sobre ela e nem o que fez ela comprar essa carpa. Então, se você tem suas próprias teorias sobre isso, escreva nos comentários. E vamos para o próximo. E aqui temos uma vaca milionária nos esperando. A venda dela aconteceu no Brasil e chegou ao valor de 1,44 milhão de dólares. Mas tem um detalhe. Por esse valor, as pessoas compraram somente um terço dos direitos de propriedade do animal. Então, tecnicamente, ela custa 4,3 milhões de dólares. A Nelore, ou raça zebuína brasileira, é considerada a melhor escolha para uma produção viável de carne nas regiões tropicais e subtropicais. O Nelore é descendente da raça Ongol, trazida pela Índia ao Brasil na década de 1960. Essas vacas são famosas por se adaptarem muito bem a todos os climas, menos nas regiões frias. Elas também são muito resistentes, toleram facilmente o calor e, mesmo com uma alimentação pobre em nutrientes, conseguem produzir matérias-primas de primeira linha. Elas pesam de 600 quilos a 1 tonelada. Podem ser distinguidas das outras vacas por um grande cupim na área do seu pescoço. Eu nunca compraria uma vaca de 4,3 milhões de dólares. Isso é muito dinheiro por um animal. Não importa o quão alto e forte ele seja. Mas acredite em mim. Quando você ver o que eu vou mostrar agora, esse valor vai parecer pouco. Sharif Dancer é um cavalo lendário vendido por 40 milhões de dólares. Esse representante da raça pura inglesa se tornou uma verdadeira celebridade do século passado. Além da sua aparência impecável, esse cavalo também se destacou por um desempenho incrível nas corridas. Depois de vencer muitas competições, ele conquistou o coração de todos os fãs de corridas de cavalos. Ele foi treinado pelos melhores especialistas, observado por várias pessoas todos os dias, se alimentou apenas com a melhor ração e descansou em condições ideais. No entanto, o tempo passou e logo a idade cobrou o seu preço. Sharif envelheceu e não pôde mais mostrar os resultados anteriores. No entanto, ele atraiu atenção por sua história. Um sheik comprou o cavalo pelo preço recorde de 40 milhões de dólares e o manteve com o mesmo padrão de vida. O homem queria conhecer essa lenda bem de perto e conseguiu. De forma literal e figurada. No entanto, se você pensa que ninguém conseguiu quebrar o recorde anterior, então preste atenção. Em 2008, em um aras perto de New Market, nasceu um outro castanho. Ele tinha uma linhagem maravilhosa e pertencia a um príncipe do mundo das corridas conhecido como Khalid Abdullah. A mãe de Frankel, naquela época, conseguiu vencer cinco corridas importantes em sequência e era esperado que o potro fizesse o mesmo. Mas quem diria que o jovem Frankel não só repetiria o sucesso de sua mãe, mas o superaria e marcaria seu nome para sempre na história da corrida de cavalos. Frankel fez sua estreia em agosto de 2010, no hipódromo de New Market, e chegou em primeiro lugar. Mesmo com uma chuva forte, depois ele venceu o Newbury e também mais 11 corridas em sequência. Sua última corrida em Ascot, em 2012, também foi a última vez que ele chegou em primeiro, superando seus rivais mais próximos por 10 corpos. Era difícil de acreditar, mas o placar das corridas foi esse. 14 corridas e 14 vitórias. O valor de Frankel, naquela época, foi estimado em inacreditáveis 200 milhões de dólares. Muitos tinham certeza de que o cavalo poderia continuar sua carreira e conquistar pelo menos mais alguns títulos. Mas seu proprietário tinha uma opinião diferente. Ele apresentou seu cavalo favorito em um estábulo tranquilo e remoto, pelo bem de sua saúde. Hoje, Frankel é considerado o cavalo mais caro e bem-sucedido na história das corridas. Ele tem um recorde de mais vitórias em sequência e superou o 23 dos 56 vencedores de corridas importantes, com uma distância combinada de mais de 76 furlongs. Isso é tudo pessoal, diz pra mim nos comentários qual desses animais caros mais te surpreendeu. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir.